Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, hoje é dia de mais um brinde no canal. Hoje eu trago para vocês essas cédulas de um cruzeiro dos anos 70, só que essas cédulas foram estampadas entre 1970 e 1980. E hoje vocês vão ficar sabendo o ano de fabricação das cédulas de vocês, porque essas cédulas não trazem o ano de fabricação, então muita gente fica perdido. Então eu vou estar mostrando, vou estar mostrando a diferença, tem pessoas que tem essas duas cédulas, uma verdinha e outra marronzinha. E qual que vale mais? Eu tenho uma mais antiga, muita gente fala que essa aqui vale mais, que saiu menos número de série. E essa aqui vale menos, então eu vou mostrar para vocês. E aqui também, quem já percebeu, estou mostrando aqui uma cédula de reposição com asterisco dos dois lados. Isso aqui eu posso manipular, que foi uma cédula que circulou, uma cédula que circulou. E aqui eu tenho cédulas flor de estampa, tem um sequencial, cédula em sequência, tem duas aqui, cédula flor de estampa, que são as mais visadas por colecionadores, e aqui também tem um grupo de seis cédulas em série, também flor de estampa. Eu vou estar mostrando o valor dessas cédulas aqui para vocês, e mostrando também a época, a data de fabricação de cada uma. Aí vocês vão ver a cédula que vocês têm, e vão ver o ano da cédula. Para quem quiser vender, comprar, sabe, tem gente que coleciona todas, de todos os anos, por isso que essa é uma das cédulas mais procuradas no Brasil. Eu estou falando que hoje é dia de brinde, porque hoje, eu gosto da data, porque senão a pessoa vê daqui a seis meses esse vídeo, vai achar que vai querer entrar na disputa, e não é. Hoje é 4 de fevereiro de 2023, domingo. Então hoje vai ter esse brinde aqui que eu vou mostrar. É cartelinha de 50 centavos, completa, do presidente Eurico Gaspar Dutra. Já está limpinha, está aqui, 50 centavos de 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 1956. Está aí a cartela completa. E eu consegui já separar mais dois joguinhos, para a gente fazer a brincadeira aí na marca de 163 mil inscritos, 164. Agora a gente está fazendo, essa aqui é tão suja ainda, quase não dá para ver direito, mas eu vou limpar bonitinho. Tem um ditado que, se limpar a moeda perde valor, mas essa moeda que não dá nem para você ver. Você prefere receber o que? Uma moeda toda suja, imunda, cheia de bactéria. Ou uma moeda novinha, esterilizada. Essa aqui está esterilizada, limpa. É uma coleção bacana. É mais fácil você conseguir vender essa cartela completa, com as moedas todas bonitinhas. Olha aqui, olha, como é que estão essas moedas? Todo brilho. Aqui aquelas moedas velhas, feias, porque essas moedas aqui todas são MBC. Então ela continua sendo MBC, tanto limpa como suja. Então para quem chegou agora, a cada 10 mil inscritos a gente faz uma brincadeira dos vídeos. E eu também faço, a cada mil inscritos a gente solta um brindezinho, a cada mil inscritos. Então a gente está chegando a marca de 162 mil inscritos. Está a 161,940. Então vamos ver se a gente consegue chegar até de tarde. A marca de 162, redondo, para a gente fazer essa brincadeira. A gente vai botar nas bolinhas os 50 primeiro colocado. Não adianta ver um vídeo e dizer que eu quero e não participar. Não ver nada. Então vai ser os 50 primeiro colocado em horas assistidas. A gente vai pegar os 50 primeiro colocado, vai botar as bolinhas com o nome, vai jogar lá dentro, vai rodar e vai tirar um. Esse um vai levar essa cartelinha aqui. Ok, pessoal? Para ser mais justo, né? E voltando aqui para as cédulas. Eu vou começar a explicar para vocês. Cédula de reposição. Toda vez que vocês encontram uma cédula com asterisco de reposição, mesmo que tenha sido circulada a guarda, que são cédulas diferenciadas. Algumas, principalmente da primeira família do réu, são cédulas de valor incrível. Então vou mostrar para vocês agora a diferença entre essa e essa aqui. Essa aqui foi a primeira, tá? Foi de 1970 essa cédula. A partir de 72, ela virou a cédula verdinha. Então aqui, pelo número de série dá para identificar. Cédula de 1970 mais de 1970, essa aqui não é. É essa aqui, ó. Da série 001 até a cédula 3000. É de 1970. Pode ver que essa minha aqui, ó. É a cédula 2195. Então ela está enquadrada aqui, ó. Se tiver uma cédula de, assim, marronzinha, né? Ela está nessa série aqui, ó. Então ela vale aí, ó. Entre 5 e 8, MBC 10 e 15, soberba e 20 a 40, assim, uma flor de estampa, né? Aí aqui, dentro dessa cédula aqui, ó. Tem essa de reposição, que é a mais, que vale um pouquinho mais. Que é essa aqui, ó. A normal vale 5, né? 10 e 20. E essa de reposição aqui, ela já vale um pouquinho mais. 8, 15 e 40, vale o dobro. Aí a partir de 72, saiu as outras cédulas. Aí tem esse valor. Aqui tem uma cédula também, a de reposição, que é a mais cara. Tá? 006. 001, 006. De reposição com asterisco. Vale 60, 120, 350. Tá? A normal vale 2, 5 e 10. Isso aqui saiu bem menos. Aí 1975, tem essa série aqui, ó. Também, ó. Ok? Muita série. De 3.733 a 13 mil. Então, é muita cédula, muita série. Então, vale pouquinho também. Até a de reposição vale menos. E aqui é a última, de 1980. Também, quantidade imensa, né? De 13.195 a 18.094. Tá? Vale 3, 8, 15. Sempre flor de estampa, são as cédulas valiosas. Tem uma dessa daqui, flor de estampa aí, ó. Dessa aqui. Aqui as pessoas que assinaram a cédula dos anos 70. Antônio Delfim Neto e Hernando Galveias. Aqui também, aqui já mudou. Mário Henrique Simons e Paulo Lira. Aqui o Hernando Galveias veio pra cá. Entrou o Carlos Longoni aqui, ó. Ok? Então, cuidado com as pessoas que, ah, pegam uma cédula dessa. Ah, se você achar uma cédula dessa com essa numeração, você tá rico. Então, você pode juntar mil cédulas dessas que você não vai ficar rico, né? Já mostrei pra vocês aí. Porque se eu mostrar uma cédula dessa aqui com esse número de série, com essas letras, você não vai encontrar outra. Porque, ó, começa com A. Você pode bater a numeração com a letra A, mas não consegue. Então, se eu chegar pra você e dizer que essa cédula aqui é raríssima, vale 200 mil se você procurar e você encontrar, você não vai encontrar, que é só a que tá na minha mão. Tava finalizando mais um vídeo aí. Obrigado a todos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo, pessoal.